Faça isso e um milagre irá acontecer. Fazer o que, Tiago? Eu convido a você separar cinco dias apenas da tua semana. E nesses cinco dias, você vai se desconectar de todas essas informações que estão sendo passadas, essas notícias. Você não vai ler notícias, você vai se desconectar do mundo. Vai trabalhar, fazer as tuas funções que você faz normalmente, mas você vai se desconectar. Você vai fazer um bloqueio disso aí. Você vai utilizar uma das frequências aqui do canal, aquela que você mais gostar, aquela que você mais gostar. E vai mentalizar aquilo que você quer. E logo depois você vai traçar uma estratégia de como você vai conseguir chegar onde você quer. Isso é um verdadeiro milagre. Porque a partir do momento que você se desconectar, você começar a mudar as suas atitudes, automaticamente o universo te responderá de uma maneira diferenciada. Você precisa mudar o seu estado frequencial para você conseguir cocriar aquilo que você quer. Não tem como você fazer as mesmas coisas, porque se você fizer as mesmas coisas, você sempre vai obter os mesmos resultados. Se você quer resultado diferente, então você precisa ter atitudes diferentes. Fica a dica aqui nesse vídeo.